Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta, naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo no canal Nutrição, Alimentos e Cia. Há uns dias atrás foi colocado para mim lá no meu WhatsApp o link de um vídeo do Caio Botura, onde ele diz que a dieta low carb é a pior dieta do mundo. Bom, aí nós vamos analisar o seguinte. Muitas pessoas que fazem uma dieta baixa em carboidrato, que é low carb, elas melhoraram os parâmetros da sua saúde, tá? E na verdade ele diz lá no vídeo, o Caio Botura, que em se tratando de pessoas com diabetes, com resistência à insulina, essa coisa toda aí, câncer, essa coisa toda, é interessante mesmo uma dieta low carb. Pelo menos nesse ponto, ele concordou com a dieta low carb. Agora, todos os argumentos que foram usados naquele vídeo foram argumentos meio que simplistas. Por quê? Porque ele está falando com uma visão do agora. Ele está demonstrando todas as pesquisas e os seus argumentos no agora. Os três jovens que estavam lá provavelmente não têm a idade avançada, eles são jovens. Provavelmente deve ter lá os seus 19, 20 anos, 22 anos, por aí no máximo, tá? Então, esse é um quesito muito importante de se levar em conta, de se levar em consideração. Porque até os 20 anos, até os 25 anos, a natureza, a mãe natureza, ela está trabalhando todinha ao nosso favor. Os problemas relacionados aos nossos hábitos alimentares, ao nosso estilo de vida, eles vão acontecer provavelmente depois dos 35, 40 anos. A maioria das pessoas acontece assim. É claro que existem exceções. Hoje tem pessoas de 25 anos que já tem muitos problemas de saúde relacionados a um estilo de vida muito ruim, tá? Então, não é generalizado isso aqui que eu estou falando. Mas por que ele chegou à conclusão de que uma dieta low carb é muito ruim para a saúde? Ele fala muito apoiando, tá? E citando pessoas que treinam, pessoas que fazem musculação, que vão para a academia, puxa peso, essa coisa toda aí, né? Para criar massa muscular e por aí vai. Então, sim, ele limitou essa história de dieta low carb justamente dentro desse parâmetro de pessoas que estão se exercitando, fazendo seus treinos e essa coisa toda. Eles tiveram experiência de que, nesse caso, a dieta low carb não é funcional. Segundo eles, a maioria das pessoas não suporta, não tolera ficar e dar continuidade a uma dieta low carb por longos períodos, tá? Mas se você for pensar no sentido de manter uma dieta low carb por longos períodos, por vários anos, você pode pensar também que uma boa parte das pessoas que vão para a academia para conseguir um corpo bacana, cheio de massa muscular, a maioria deles também não ficam ali por um longo período de tempo. Muitos deles desistem. Assim como muitos desistem da dieta low carb, da dieta cetogênica e essa coisa toda. Então, assim, é algo muito variado, tá? É muito relativo essa coisa aí. Concernente aos treinos ficarem insuportáveis, porque a dieta low carb gera uma certa fraqueza no corpo da pessoa, isso também é muito relativo, vai depender muito do habitual pessoal, ou seja, da pessoa se acostumar com aquele tipo de alimento que ele está comendo, tá? Vocês devem assistir o documentário Cereal Killer 2, cereal de cereal matinal, tá? Nesse documentário, o médico Stephen Finney, ele mostra várias pesquisas, testes práticos que foram feitos com vários atletas que aderiram a uma dieta high fat, riquíssima em gordura, e estão desempenhando os seus papéis atléticos, tá? Muito melhor do que antes. Então, é muito interessante você assistir esse documentário pra você ver que tudo está baseado, ou digamos que depende de uma adaptação do próprio corpo pra esse estilo de dieta, tá? Uma outra coisa que não foi levada em consideração aqui foi, no caso, uma pessoa que tem agora 20 anos, ele não imaginar que no futuro, quando ele tiver 35, 40 anos, ele pode estar provavelmente com o seu pâncreas exausto, porque não vai conseguir mais produzir insulina, ou então alguma coisa vai acontecer pelo excesso de carboidratos que essa galera, eles consomem, tá? Uma coisa é você comer 250, 350 gramas de carboidrato hoje, com 20, 19 anos. Agora, isso poderá trazer a você consequências no futuro, já que você está sobrecarregando o seu pâncreas. É a mesma coisa de você comprar um carro zero hoje, projetado pra você colocar nele 500 quilos, e você começar, desde agora, a colocar nele 1000 quilos, ou seja, daqui a alguns anos, no futuro, ele vai, ele não vai aguentar, ele vai se ferrar, ou seja, isso é o que acontece também com o nosso corpo. Porque, afinal de contas, as dietas padrões dos nossos dias hoje, todo mundo está comendo mal, todo mundo está fazendo as coisas muito erradas. E isso só vai repercutir depois de 20, 30, 35 anos que a pessoa está nessa vida toda, tá? Eu, quando tinha meus 17, 18 anos, quando eu fazia arte marcial, Kung Fu, eu não tinha problema nenhum, tá? Eu não tinha nada, era saudável, pulava, virava piruleta de cima da casa, e aquela coisa toda de jovem, ok? Mas hoje, eu posso dizer a você que eu estou colhendo as consequências de uma vida alimentar muito errada no passado, principalmente no que diz respeito a excesso de carboidrato e a excesso de óleos vegetais, ok? Óleos vegetais e excesso de carboidrato são, digamos que, a fonte pra estragar a sua saúde no futuro. Como eu disse, nos primeiros 20 anos, 25 anos da sua vida, você não vai sentir os danos dos erros que você está cometendo. Mas, logo logo isso vai começar a aparecer quando você for ganhando uma certa idade. E uma outra coisa muito interessante pra você que é praticante lá de musculação na academia, é que, se você quiser manter esse seu padrão de vida, com grandes músculos no seu corpo, você tem que levar isso pra vida toda. No momento que você parar de ir pra academia, treinar esses seus músculos, eles vão murchar. E você, provavelmente, vai ficar magro, ou, de repente, você vai criar gordura no seu corpo, e vai ficar obeso, não sei, tá? Estou dizendo isso porque massa muscular em excesso pra o corpo humano não é real. O corpo não foi projetado pra ficar carregando esse amontoado de massa muscular, tá? A não ser aquelas pessoas que, no passado, precisavam de muita massa muscular pra carregar pedra, pra carregar tronco de árvores, pra fazer o serviço braçal muito pesado. Esse pessoal precisava de muita massa muscular. Hoje, não se necessita de massa muscular do modo que a gente pensa. Quem que vai ficar aí levantando pedra, levantando concreto, saco de cimento, essa coisa toda? Hoje, a gente já tem um maquinário que faz isso pra gente. Então, é inviável pra o corpo ficar mantendo um estoque muito grande de proteína, de massa muscular nele próprio. Então, a partir do momento que você deixa de treinar, de pegar o peso diário, essa massa muscular, ela vai embora. O seu corpo vai acabar com ela porque é muito dispendioso pra ele. Então, se eu penso em termos naturais, isso não é natural para o corpo. E a maioria das pessoas que vão pra academia, ficam fortes, monstruosos, eles não conseguem levar isso pra vida toda e voltam a ser um ser humano do jeito que a natureza projetou ele pra ser. Não esses homens musculosos gigantes, porque isso não é natural. Agora, uma coisa interessante de se observar, melhor você prevenir agora e não ter as doenças relacionadas a um excesso de carboidrato ingeridos hoje e você ter essas doenças no futuro, melhor você se precaver, se prevenir hoje do que esperar a doença bater na sua porta, você ir lá e ser diagnosticado com a doença pra tentar reverter o processo, tá? É o que tá acontecendo e o que aconteceu com o que eu pude perceber do vírus. Bom, se eu estou saudável hoje, se tudo tá bem comigo hoje, o futuro não me interessa. Eu vou fazendo no meu dia a dia o que eu acho que é certo e se eu colher algumas doenças relacionadas ao meu excesso de comida, de proteína, de carboidrato, essa coisa toda, eu vou colher isso no futuro e eu não tô nem aí. Só que, digamos que o interessante da coisa é você prevenir a doença que você poderá ter no futuro, tá? O gol da dieta low carb é o high fat consumption, ou seja, o consumo alto de gordura. A maior parte, a maior porcentagem da ingestão de uma dieta low carb é a gordura, gorduras boas, tá ok? Porque as gorduras que a gente tem aí no mercado, principalmente nos restaurantes e as gorduras tradicionais usadas por nós na culinária são gorduras ruins, tá? São óleos vegetais hidrogenados, oxidados e que causam muitos males pra nossa saúde. Essas gorduras, esses óleos vegetais nem deveriam ser colocados na lista de uma dieta high fat, porque eles não funcionam, eles não prestam, eles são muito ruins. Me perguntaram no comentário de um vídeo, do último vídeo que eu lancei a respeito do que se deveria fazer em questão a carboidratos, gorduras e proteínas. Ao meu ver, pra se ter uma boa saúde, não pra melhorar a saúde pra quem já tá doente, tá? É pra manter uma saúde. Se você usar uma dieta aí mais ou menos com 100 gramas de carboidratos bons por dia, mais ou menos aí uns 75 gramas de proteína, de 60 a 75 gramas de proteína diários, e aí uma média de 100 gramas de gordura por dia é o essencial pra você manter essa dieta low carb, tá? O Rodrigo me colocou no comentário do último vídeo mais ou menos uma proporção que ele achou conveniente lá. Ele colocou de 0,8 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Ele colocou 1,1 gramas de gordura por quilo corporal e o restante em carboidrato. Eu fiz a matemática disso tudo em porcentagem e eu cheguei à conclusão de que lá está mais ou menos assim, ó, 24% da ingestão calórica em proteína, 26% da ingestão em gordura e 50% da ingestão em carboidrato. Ou seja, não está muito diferente do que prega a pirâmide alimentar dos nossos dias, tá? Pra uma pessoa, por exemplo, que ingere 2 mil calorias por dia, ela vai comer aí cerca de 250 gramas de carboidratos diários. Se for uma pessoa que está na academia, ela vai comer mais ou menos 3 mil calorias por dia, esses carboidratos vão chegar a 325 gramas no dia. Que pra mim, a longo prazo, provavelmente vai causar algum problema, porque é uma ingestão bem alta de carboidrato. E antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, dar um joinha aí, compartilhar o vídeo e indicar o canal aí pra quem você quiser, tá? Se inscreva aqui no canal Nutrição, Alimentos e Cia, dá um cliquezinho aí no sininho pra você, toda vez que a gente lançar um vídeo, você ficar sabendo. E eu quero pedir a vocês também pra visitarem o canal da minha amiga Liza Santos. O canal se chama A Farmácia de Deus com Liza Santos. Tem muita matéria bacana lá, inclusive umas receitas muito interessantes pro pessoal que gosta aí da dieta low carb. Visitem lá o canal da Liza Santos, se inscrevam no canal e divulguem os vídeos da Liza Santos, essa parceira nossa aqui também no canal Nutrição, Alimentos e Cia.